A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Que passagem maravilhosa que nos encoraja a orar e aprender a orar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus pode nos ensinar de muitas formas a oração. E uma das formas que ele mais ensina é pelo seu exemplo, ele mesmo orando. Quero mencionar doze vezes aqui Jesus orando a mais, mas vou mencionar doze situações de Jesus orando. Uma das primeiras situações que nós vemos Jesus orando foi no seu batismo. Lucas, capítulo 3, versículo de número 21, lemos o seguinte. E aconteceu que como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele o céu se abriu. Então Jesus, no seu batismo, estava orando. E conforme ele estava orando, o céu se abriu. Ah, quando Jesus ora, o céu se abre. O céu se abriu. Que coisa maravilhosa. Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Lemos assim. E levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus gostava de orar de madrugada, gostava de orar em lugares desertos. Lucas, capítulo 5, verso de número 16, também menciona como Cristo procurava os lugares desertos para orar. Ele ia de madrugada, ele ia nos lugares desertos, e ali orava. Lucas 5, 16, diz, Porém, ele retirava-se para os desertos, e ali orava. Mas Jesus não orava só no deserto, orava também no monte. Lemos ainda, em Marcos, capítulo 6, verso de número 46, que Jesus subiu ao monte para orar. Marcos 6, verso de número 46, está escrito assim. E tendo despedido, tendo despedido, foi ao monte para orar. Lucas 6, verso de número 12, também diz que ele subiu ao monte para orar. E acontecendo que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Olha só, Jesus orava de madrugada, Jesus orava a noite toda, Jesus orava nos desertos, Jesus orava no monte. Jesus orava em particular, Lucas capítulo 9, versículo de número 18. E aconteceu que estando ele orando em um, em particular, estava com ele os discípulos, perguntou-lhes, dizendo, Que diz a multidão que eu sou em particular? Lucas 11, que foi o texto que nós lemos, e acontecendo que estando ele a orar num certo lugar, Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava orando antes de ensinar os seus discípulos a orar. Jesus também orou diante do túmulo de Lázaro. Quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, tiraram, pois, a pedra. João capítulo 11, 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Jesus também ora em momento de angústia. Capítulo 12, de João, verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus também orou antes de ir para a cruz. João 17, temos uma oração inteira de Jesus. Jesus também orou no jardim do Getsemane. Mateus, capítulo de número 26, verso 36. Lemos que Jesus foi ao monte para orar. Então chegou Jesus com ele, chegando a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos enquanto aqui que eu vou orar. E finalmente Jesus orou na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Que oração linda é essa de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orava. Primeiro, orou no seu batismo. Segundo, orou de madrugada. Terceiro, orou nos desertos. Quarto, orou no monte. Quinto, passou a noite em oração. Sexto, orou em particular. Sétimo, orou quando ensinou os seus discípulos a orar. Oitavo, orou diante do túmulo, antes de ressuscitar Lázaro. Nono, orou na angústia. Décimo, orou antes de ir para a cruz. Décimo, primeiro, orou no jardim de Getsemane. Décimo, segundo, orou na cruz. E a mais. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você encontra o comentário. Toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. Deus te abençoe e orai sem cessar.